Isso aí é um ponto fora da curva, porque se você perguntar para a vasta maioria dos professores de filosofia ou dos filósofos brasileiros ou do mundo inteiro quem é o Lávio de Carvalho, ele vai ser visto com desprezo e sem nenhum tipo de respeito, porque a obra dele não é uma obra filosófica a rigor. Não tem nenhum valor filosófico e ele não é aceito na academia pela vasta maioria dos professores, doutores, PhDs em filosofia ou filósofos também. Fora do Brasil, então, ele nem sequer é conhecido. Então, dizer que ele não é um filósofo, não é de informação, é simplesmente uma constatação dos fatos. E outra coisa que me... O que será isso? Isso é um vídeo do Helio Bugatti. Helio Bagulho, ou Helio Bugatti. Um vídeo ele falando do Lávio de Carvalho, falando que ele não é filósofo. Aí eu pergunto, quem é o Helio Bugatti para falar que o Lávio de Carvalho não é um filósofo? Ele está dizendo que para isso tem que ser constatado pela academia, por isso, por aquilo e aquilo outro. Quando eu não vejo dessa forma, eu nasci com a facilidade muito grande de matemática. Trabalhei numa firma e nessa firma eu poderia ter chegado a contador se eu tivessem me dado uma oportunidade. Só que eu não estudei para matemática, eu estudei até quinta série. Mas a conta da firma quando chegava, alguém era mandado embora, muitos me perguntavam o que ia receber e eu falava tudo sem ter estudado tanto para isso. Eu só li alguns livros e tinha uma facilidade muito grande de saber o que é 3 dozeavos, o que é 40% da série. Então pode-se dizer que eu não sou matemático, eu não sou mesmo, até porque eu não me aprimorei nisso. E se eu tivesse me aprimorado, eu poderia ter sido um contador, mesmo não tendo feito faculdade de contabilidade. Então o que acontece? Helio Bugatti fala muito bonitinho, muito certinho. E ele quer falar em inglês certas coisas para mostrar que é o cara que sabe muito, o cara que estudou muito. Ele se esquece que muitas pessoas não estudaram tanto, mas tem facilidade em certas coisas, em certas áreas de trabalho. Fala que o Olavo de Carvalho quer botar apelido, quer fazer isso ou quer menosprezar. Ele faz a mesma coisa dentro desse vídeo que ele fez aí para o Olavo de Carvalho. Então a verdade é que ele só encontrou um caminho para fazer crescer o seu canal. Ele estava lá há pouco tempo, acho que com 20 e poucos mil inscritos. Aí fez aí um questionamento ao Olavo de Carvalho, teve uma resposta do Nando Moura. Aí o pessoal aí da oposição, antes do governo entrar, eles já querem se opor. Eles já querem ser resistência antes de ver o governo trabalhando. Já abraçou essa causa porque eles têm uma treta com o Nando Moura. Nando Moura, que era um cara que eu nem simpatizava muito pelos vídeos dele, por causa das tretas que tinha com o Youtubers. Mas vi que dentro da campanha política, ele fez um bom trabalho de cabo eleitoral e ele teve uma participação muito grande para o Bolsonaro ser presidente. Bolsonaro que eu acredito que vá fazer um Brasil melhor. E quero dizer que eu não tenho partido político. Eu não sou esquerda, não sou direita. Eu votei no Lula no primeiro turno, acreditei. Mas não deu certo. Não deu certo. E eu gostaria muito que desse. Tanto que eu votei nele. E hoje eu acredito no Bolsonaro também. Não estou dizendo que ele é o salvador da pátria. Mas fui e votei nele, acreditando nele. O Nando Moura fez uma campanha aí. Foi cabo eleitoral dele. E ele está aí no poder e eu vou torcer que dê certo. Não como a resistência que está aí torcendo para dar errado. Ao invés de torcer para dar certo. Então, o Helio Bugalho é o camarada que encontrou esse meio de ter feito um questionamento ao Olavo de Carvalho. E através disso teve uma resposta do Dando Moura, que acabou divulgando o canal dele. E ele está aí fazendo cada vez mais vídeos falando sobre isso. Para poder aproveitar dessa situação. E fazer o canal dele crescer. E passar a existir. Coisa que não era o que era. Ele não existia antes do canal do Youtube. Mas existia como? Ele escreveu livros. Deu entrevistas. Deu entrevista para um vlog aí. Beleza. Mas isso não quer dizer nada. Isso aí não faz dele um cara que exista. Como eu também não existo. Para a internet ou para o mundo aí da subcelebridade. Vamos dizer assim. Então, ele está indo aí para esse lado. Para poder divulgar o trabalho dele. E vender os livros dele. E ele que se diz um escritor e filósofo. Então, beleza. Ele pode até ser escritor. Se o livro dele é bom ou ruim, eu não sei. Porque eu nem sabia que ele existia. Eu comecei a saber que ele existia. Agora, depois da internet. De filósofo, eu não vejo nada de filosofia nele. Acompanhando outros filósofos aí que eu assisto de vez em quando. Que é o Leandro Karnal. Que é o Mário Sérgio Cortella. Que é um outro aí que eu esqueci. Entre outros. Então, eu não vejo filosofia nenhuma no Helio Bugalho. Só vejo ele um tretinha da internet. Que quer falar bonitinho. Para poder falar que sabe alguma coisa. E ele vai falar sobre... A falácia do espantalho. A falácia do espantalho foi um cara lá que escreveu que a falácia do espantalho é isso, isso, isso e isso. Quando eu posso falar que não é nada disso do cara que é o dono dessa falácia. Do cara que falou como que é essa falácia. Como eu posso discordar que seja isso. Então, ele continua dizendo que está se aproveitando dessa linha. Como fez Rogério Beitim quando atacou o Felipe Neto. Por crescimento. Acabou conseguindo crescer. Como o Helio Bugalho também provavelmente vai conseguir um crescimento. Como ele ficou muito satisfeito quando o Contente falou que em 2019 ele chegaria a um milhão de inscritos. E não acho isso difícil através de treta. Não através da qualidade do trabalho dele. Não através do talento dele. Através de treta. Ele que fala que para ser reconhecido como filósofo tem que... Academia, isso, aquilo, aquilo. Mas ele se esquece que existem pessoas autodidáticas. Ele se esquece que o dono da Havan, Luciano Hain, estudou da sexta série. E é um milionário, se não bilionário. Entre outros, se ele pesquisar na internet, que estudaram pouco. E são também milionário e bilionário. Tem um camarada que fugiu do colégio com 16 anos de idade. Não quis estudar mais. E tem 50 empresas. Eu nem sei o nome dele. O nome dele é Sheldon Adelson. O norte-americano cresceu pobre em Boston. Há 16 anos fugiu do colégio e fundou sua primeira empresa. Fez fortuna em Las Vegas. Com negócios voltados ao cassino. Hoje tem 50 empresas. E é o 14º homem mais rico do mundo. Então, não só esse, mas outros... Tem várias outras pessoas que não estudaram tanto. E é muito mais rica do que muitas que fizeram doutorado. Então, Hélio Bugalho é um charlatão. Que aproveita dessa leva e da polêmica que deu. Ele fazia o questionamento ao vídeo do Olavo de Carvalho. O Nando Moura ter respondido isso. E agora ele está aproveitando e vai fazer mais mil vídeos falando sobre esse assunto. Para continuar seguindo nessa caminhada dos que não gostam do Nando Moura. E do Olavo de Carvalho. Talvez até mais os que não gostam do Nando Moura. E sabem que o Nando Moura é discípulo de Olavo de Carvalho. Então, os que não gostam, vai começar a puxar para o lado do Hélio Bugalho. Como tem aí o Felipe Neto. Felipe do Nostalgia. Esqueci o nome. É Felipe do Nostalgia. PC Siqueira. Várias outras pessoas. Que vai abraçar essa causa. E provavelmente o Hélio Bugalho é um charlatão. Vai crescer sim o seu canal. E vai conseguir vender seus livros. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque eu nunca li e acredito que nunca vou ler. Como o Nando Moura abraçou o Rogério Betim na guerra do Rogério Betim com o Felipe Neto. O Rogério Betim conseguiu crescer o seu canal. Então, isso nada mais é e não passa de treta de internet para crescimento de canal. Se ele está certo ou errado, eu não sei. Mas que ele está fazendo isso só para o crescimento. Está. Ele que se diz o escritor. Ele que se diz o certinho, o bonitinho. Ele que se diz o filósofo. Sim. Que está. Não passa de um YouTube comum fazendo treta. E antes dessa treta dele com o Alves Carvalho e com o Nando Moura. Eu tenho vídeos antes desse tempo. Falando dele. Fazendo meus questionamentos a ele. Então, não venha dizer que foi só depois dessa treta que eu quero me envolver nessa treta. E para poder pegar inscritos ou não. Antes dessa treta, eu já tenho alguns vídeos que eu falava do charlatão que ele é e do historinha que ele é. Quem está gostando dos meus vídeos, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. E até o próximo vídeo. E fim de papo. E aí